Literalmente, o nosso amigo Nicholas vai jogar contra o nosso outro amigo aqui. Vai, 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 vai. É isso. Como é que faz? Eu não faço ideia. É o que? Street Fighter? Olha a mensagem, gente. Ah, tem uma. Olha só o morto aqui embaixo. Ô, João, vocês não procuraram direito. Ah, pelo amor de Deus. Tem Goku, mano. Tem isso. Meu Deus. Vai, vai. Aproxima, aproxima. Aproxima, gente. O que é isso? É, o do mundo sufoco, hein? Power. Ó, a resposta do Rian. Na Libertadores da América. Vai, vai, vai. Olha a habilidade da galera. Olha, gente, vocês vão ficar na parede? Ué, eu não sei o que fazer. Não sabe dar o como? Não, eu sei no controle de ninguém, mas... Eu tô mesmo. Eu só sei Mortal Kombat, mas nada. Injustice. Nossa, eu tô com medozinho. Ah, não, Ria, você vai... Oh, oh, oh. Nem fiz uma gestura. Ó, tem um poderzinho ali, ó. Sim, acho que tem certeza. Ah, mas... Você viu, não tá em casa. Opa, é, tudo tem. Meu Deus do céu. Vocês que não acompanham a gente no Instagram, acompanha, porque a gente vai postar umas fotos muito loucas. Tá muito louco. Umas fotos muito da hora nessa bela vista aqui, ó. Essa vista maneiroça. Uma máquina tá fazendo algodão doce. Caraca, é mesmo, mano. A evolução das máquinas tá chegando. A evolução das máquinas ali embaixo, galera. Tem uma máquina ali, ó, fazendo algodão doce, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ih, olha lá, galera. Massa, esse shopping aqui da granja é muito foco, mano. Muito da hora. Mas agora bora assistir o filme, bora lá. A gente só tem menos de 20 minutos pra ir assistir o filme, galera. Né? Mano, a gente passou em muitas lojas, vocês viram as nossas zoeiras aí, mano. Por isso que você precisa se inscrever no canal e deixar o seu like. O que é muito importante. Ó, galera, daqui a pouco, ó. Nossa, tu focou tudo, daqui a pouco vai começar o filme. Miguel já está aqui na sua pipoca, comendo. Ou foi praticamente nesse lugar aqui que eu fui assistir Adão Negro. Foi? Aham, acho que foi nesse lugar. O Rian também já está aqui morrendo de calor. Se o Rian tá assim, eu tô comendo, então. Nossa, ele tá morrendo, né? Tô morrendo, galera, tô morrendo. Esse é o... Eu sou escorfa, não é verdade. Tô morrendo. Verdade. E o capitalismo aqui, ó, em dia. Não é? Galera, eu sei que vocês não estão vendo nada, mas... Tá muito da hora aqui com os crios, meu irmão. Tá dando pra ver quase nada. Tá muito louco, ó. Vamos lá pra eles na boca. O Rian não consegue abrir o... A bolacha. E ali, ó. Tá passando ali, ó. Triller. Transformers. So, like, way bigger than a planet. Vamos assistir o filme agora, galera. Ué. Juro pra vocês que acabou o filme agora, mano. Eu quase chorei, velho. Aliás, eu chorei um pouquinho no final. Mas foi muito foda esse filme, mano. Galera, acabamos de assistir o filme, mano. Que filme foda, velho. Que filme foda, mano. Eu sei que tá muito escuro, mas tá muito foda, mano. O cara quer assistir o segundo filme. Algum segundo filme, mano. Ô, fala aí. O que você achou do filme? Pop pra caramba. Mano, Batman roubou a cena, velho. Eu acho... Batman do Batman. Mano, Batman roubou a cena. O que você achou do filme, coi? Ah, é o Batman, né, mano? O Batman desse filme rouba a cena, velho. Cê é louco. Agora a gente vai comer um pouco, né? Mano, filme muito foda, velho. Foda, foda. Assistem, galera. Assistem. Mano, foi praticamente filme do Batman, né? É, mano. É tipo, os caras falaram isso também, mano. Tipo, os caras que estavam falando isso. Não, é porque o Batman, galera. Ele rouba muito a cena. O Rian, que é o Batman. Que a gente fala que ele é o Batman. Ele rouba muito a cena no filme. E é esse Batman aí mesmo, ó. Mano, o cara faz milagre. O cara me salva, galera. Porque eu sou o Flash. Os caras me salva, parça. Principalmente, o Rian me salva, mano. Tem muita referência bacana. Muita referência luta. Agora a gente vai comer um pouco pra gente conseguir vazar daqui. O cara correndo igual o Flash. Correndo igual o Flash. Não vai dar spoiler. Não vai dar spoiler. É, a gente tá comendo pra poder ter energia. Verdade. Galera, ó. É isso que eu tenho pra dizer. A gente tá comendo pra ter muita energia, tá? Entendeu? Entendeu? Mas é isso. Daqui a pouco a gente vai sair. A gente vai assistir outro filme. Só que aí que tá. É, não tem mais horário. É. Porque fecha às 10 o shopping. Então não tem mais horário. A gente vai assistir isso daqui, ó. O Homem-Aranha no Aranha aberto. Ambos os filmes estão de multiverso. Que é uma linda. Lenda, né? Pô, mas eu gostei demais da Flash. Não gostei. Ah, caramba, mano. Cê é louco, velho. Outro, muita referência. Muita referência. Easter Egg, mano. Um dos melhores filmes que eu já assisti. Super-herói, cara. Calma lá, pra mim não morrer. Aqui, ó. Consegui. Consegui, eu ia morrer agora, mano. Mas, ó. Melhor filme. De super-herói que eu assisti. Nesse ano de 2023. Melhor filme. Ainda nem me esperou. Até agora. Até agora é isso. Porque esse filme mexe com multiverso é muito bom, velho. O filme do Miriam também. É, então. Por isso que a gente tem que ver. Porque esse filme do Flash, pra mim, foi o melhor até agora. Mano, os cara quer... Os cara quer... Fazer certas coisas aí que não são muito legais. Tipo, roubar mochilas que ficam caindo. Não, cara. Você gosta dessas coisas aí? Eu não, eu sou o Batman. Ah, é? Você é o Batman? Verdade, você já é rico. Pra que que você vai precisar? Pra que que você vai precisar? É, eu sou o Batman. Pra quem não entendeu, como ele é Bruce Wayne, ninguém pode saber quem é ele. Não, porque você falou a verdade. Não, não é brincadeira. Eu tô zoando. Não é não, ele. Não é não. Ô, gente. É, o Miguel... Tem 70 anos. O Miguel antissocial vai lá na frente, né? Ele anda lá na frente, ó. Ó. Ó lá. Ele é isolado. É isolado. Nossa, não tem ninguém, velho. Ih. O Miguel é isolado, né? Vamos comer alguma coisa, vamos comer alguma coisa, galera. Pois estamos morrendo de fome. Porque o filme ensina para comer... Verdade, o filme ensina essas coisas aí, ó. Essas paradinhas aí. Importante. Então, galera. Mano, vocês não estão ligados. A gente encontrou uma rapaziada, velho. Aconteceu inesperado, velho. Inesperado, velho. Inesperado, mano. Mano, a gente vai assistir mais um filme ainda. Aí tu vai conseguir assistir o Homem Aranha, velho. Exatamente, ainda tem uma sessão ainda. É, a sessão das 8h50. É, 8h50. A gente tem que ir para lá voando agora, galera. Porque, ó. O filme do Flash foi muito foda. Agora a gente vai ver o Homem Aranha. Mano, para isso, você tem que deixar seu like e se inscrever no canal. Porque a gente encontrou o pessoal da nossa sala aqui, mano. É, pelo amor de Deus, mano. Nossa, você é louco. É o canal sem monetizado para a gente poder ir para Dubai. É isso aí, é isso aí. É isso aí, galera. Entendeu? É isso aí, mano. E agora, aqui, ó. Estou comendo alguns... Eu queria... Alguns gin... É, Gin Gin, que é do Vinícius, sabe? E aqui eu estou com alguns amigos que eu encontrei aqui, ó. Tipo, ele, ele e o Jorjão aqui, que vocês viram lá no vlog do Hopi Hari, né? O cara estava depressivo, né? O cara estava cantando aquelas músicas lá bem estranhas, lá de depressão, né? Por causa do que, Jorjão? Do que? Não, é de mulher, não, né? Não, eu estava sofrido, não. Não é, não, né? Longe de mim, longe de mim. Ainda bem, graças a Deus, graças a Deus. Parou a sofrência. O Rion foi ali no limbo do shopping, mano. O banheiro daqui fica no lugar mais afastado do shopping, né? Fica, literalmente. Você tem que ficar olhando a sua porta com a porta, pra você achar o banheiro. É bem ali, ó, galera. Bem ali atrás, ó. Sem nem se dá pra ver. É no limbo do negócio. É literalmente no limbo, mano. Aí estou comendo aqui, porque agora vamos assistir Homem-Aranha. O que eu não estou entendendo, gente? Ai, acabou de entrar no banheiro feminino. Mentira! Mentira! É sério, os caras entraram. Ah, não. É sério, velho. Mano, é que foi... Não estou entendendo, tá bom? É joelho, não é possível. Eu não conheço, hein? Eu não conheço, hein? Eu não conheço esses caras, não. Você conhece esses caras aí, Rion? Rion, você conhece esses caras aí, eu não conheço, não. Como é? Ah, tá escrito isso aí, né, Rion? Se inscreva no Boys & Houser. Quando o cara é Batman, ele traduz até isso daqui, ó. Onde você se inscreve? No Boys & Houser. Ah? O que é se inscrever? O que é? Ah, é você vir aqui embaixo, aqui, ó. É aqui embaixo? É aqui embaixo. Não tem nada. No YouTube, clicar em inscrever-se. Também dá like. Não tem nada aí embaixo. É, não tem nada? Então... É isso aí, é isso aí. Nossa, eu quase fui o caminho errado, véi. Vamos assistir a Uma Aranha. E agora a mulher é agora. Agora não, vocês não estão acreditando. Assisti a Uma Aranha. A verdade tá matando o bagulho. Olha, cara, que quase que eu caí. Nossa, quase que eu caí, véi. Eu juro você que quase que eu caí. O que é o cinema é cinemático. Se você é louco pro cinema e quer uma experiência ainda maior aqui no cinema... Acho que é aqui, é aqui, ó. Não, mas é que é dessa. Tá tentando achar os lugares, pessoal. Acho que é aqui, né? É aqui, eu acho. Cara, eu sei que vocês não estão vendo nada. Tá eu e o Miguel aqui do lado, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, ó. Calma, eu. Os criatão ali, ó. Acompanha todo mundo no meu Instagram. O que foi isso? A gente tá aqui pra assistir. O Homem-Aranha do Homem-Aranha. A gente tá passando um trailer aqui, ó. Mano, vai ser muito da hora. O que você acha, Miguel? Esse filme vai ser foda, mas... O Homem-Aranha do Homem-Aranha, eu tô falando. O Homem-Aranha vai ser muito louco, né? Vai fora, muito louco. Outra parada. O Homem-Aranha do 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 Homem- O que é isso? Galera, acabamos de assistir o filme, e mano, o final, é o final, o final do filme é o final, é o melhor final, é o melhor final, é o melhor final galera, é o melhor final, não, isso aí não é spoiler, isso aí é o letreiro, mas galera, o filme foi sensacional, só que o final é meio estranho, é meio embaçado o final, eu achei o final meio esquisito, o final é meio, não sei, é o final meio, o final meio estranho, mas vamos assistir, então a gente vai assistir o pós-crédito agora galera, mas velho, o final, é o final galera, é o final. Mano, e o doutor estranho, e o doutor estranho velho, o pós-crédito doutor estranho é uma bosta velho, o cara ia zoando lá velho, o pior de todos. Nossa, eu esperando, eu esperando 70 horas, foi engraçado que todo, e olha lá, trancaram a gente, macho. É isso galera, ficou preso no cinema, 5 noites no cinema, 6 noites no cinema, vai transformar aqui o dali em uma barraca, 5 noites com o Fredão no cinema, vamos aqui de assistir o filme, mano, o que vocês acharam aí galera? Mano, tava tudo bem feito, só o final foi bruxete, só o final que é bem estranho, bem esquisitão, e você Jorgeão, o que você achou? Mano, o filme foi bom, mas, sei lá, esse final né, o final né, o final é meio estranho né, eu achei a gente, mano, tô assim agora, deixa eu ver, eu ia tá assim agora. Não, o doutor estranho, mano, o do doutor estranho, o do multiverso lá, o do doutor estranho fizeram a mesma mesma coisa, é a mesma coisa, parceiro, você teve que ver o pós-crédito do filme do Flash, mas foi muito engraçado, você nem sabe, eu não posso falar, parceiro, é muito engraçado, mas é da hora, gostei, achei engraçado, vou ver. A gente vai embora de Uber, mas agora mano, ó, agora galera, é o seguinte, seis noites no Pizzaplex, entendeu, eu já tô correndo porque daqui a pouco a Chica vai vir ali ó, eita, pra quem jogou aí o Five Nights, vai saber, mas é tão estranho só a gente caminhando aqui né, mano, muito esquisito isso, galera, estamos presos aqui no shopping, enfim, é, seis noites com o Fred aqui no Pizzaplex, sabe, aqui ó, é isso né, mano, assistir o Homem-Aranha e The Flash, vocês podem vir aqui, é o nada, é o nada aqui ó, outra parada, vamos lá galera, vamos sair daqui, vamos embora, vamos embora, Nossa, que frio, ó, mal calorzão, parça, mal calor, vou tirar a camisa, vou tirar a camisa aqui galera, mal calor, é calor, é calor, abre a janela, abre o freezer, caraca, e ele decidiu aceitar, ó galera, estamos saindo aqui ó, do universo, do Multiversa, é, do Uno, quase uma brincadeira, é, do Pizzaplex, escapamos galera, caraca, antes das seis da manhã, a gente é muito foda, pega a minha pedalada ó, agora eu vou tentar fazer isso no reverso, Deus é bom, não dá pra fazer isso no reverso, nossa imagina, cara, impossível fazer, mano galera, é, deu tudo certo aqui, agora a gente só tá pedindo a Uber pra ir embora desse lugar, de que ir embora daqui, graças a Deus aqui ó, o Jorge já pediu a Uber aqui ó, pediu a Uber não né, ele passa a internet, o cara tá lá em Osasco, o que quer pegar a criança aqui? ele tá se esforçando, ele tá se esforçando, é, realmente mano, ele tá se esforçando, ele tá aqui do lado falando disso, mas se o cara parar no meio do caminho aí, filha ó, cancelou a viagem, o cara cancelou a viagem, olha lá, tem a policia passou ali ó, deixa eu ver a cara, desinstalar a vida agora, é, desinstalar a vida, desinstalar a vida, já era, já era, é um pedó esse cara, esse cara é de respeito, é um pedó, é isso ai, é esse cara, é esse dai, vai morrer do que quem não tem azul, vocês vão me desculpar, mas quem vai me levar é o Manoel, ah, então eu tenho respeito, eu tenho respeito, você tem respeito com Manoel? claro, eu respeito, eu respeito com Manoel, mano, o que eu acho engraçado é que a gente tá gritando igual o louco, que os cara tá, tem um pessoal tipo, por aí olhando, é assim ó, literalmente assim mano, literalmente, pelo amor de Deus, mas esse foi o vídeo, vamos ter que encerrar em casa, pois, aqui é só pra dar um tchau aqui pra galera né, que o cálice tá chegando, tchau acabou, mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram tem que fazer o que? deixa o like, se inscrever no canal, e compartilhar pra vocês, exatamente, compartilhar pros seus amigos e amigas, e tem que seguir o que Miguel? a gente nas nossas redes sociais, exatamente, João Underline JGNQ, Capuzo Underline Black, e? Miguel Ponto do 10, é isso ai galera, espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo, tchau, valeu e, ooooh, como o justiceiro, guardião de gota, eu sou, o ontem morcego, não tenho medo, superman, I'm a Batman, Batman, I'm a Batman, uh, o guardião de gota city, o guardião de gota city, o guardião de gota city, é,